Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, vou mostrar pra vocês o passo a passo desse lindo laço, que é o laço franzido em camadas. E olha só, gente, ficou muito lindo. Eu fiz isso aqui no de organza, com cetim, tá? Ficou muito lindo também o resultado. E fiz esse no de gorgurão, todos na fita número 9. Então, espero muito que vocês gostem. Então, bora lá para o passo a passo. Pessoal, vamos lá para os materiais. Pra fazer esse laço, a gente vai estar precisando de um bico de pato. O meu já está encapado. A gente vai estar precisando de seis pedaços de fita de gorgurão. Eu vou estar usando a fita número 9, certo? A gente vai estar precisando de seis. Então, a gente vai estar precisando de dois pedaços de fita medindo 20 centímetros, tá? E vamos estar precisando de mais dois pedaços de fita com 30 centímetros. E mais dois pedaços de fita medindo 40 centímetros, certo? Então, pessoal, eu já aproveitei e já dei o meu alinhavo nos outros pedaços de fita. Já pra o vídeo não ficar tão longo, porque é só coisa repetitiva, tá certo? Então, olha só. Eu já alinhavei os dois pedaços de fita com 40 centímetros e os dois pedaços de fita com 30 centímetros. O de 20 centímetros eu deixei pra fazer com vocês. Então, a mesma coisa que eu vou estar mostrando pra vocês nesse de 20 centímetros, eu fiz nesse de 30 e de 40 centímetros, tá certo? Então, bora lá. A gente vai pegar o pedaço de fita com 20 centímetros, ó, vamos unir um no outro assim, ó. A gente vai unir um no outro e vamos unir todas as pontas. Dá pra você estar fazendo também na fita... A de certinho, pessoal, não sei, que eu não testei ainda, mas com certeza vai dar certo. Vocês podem estar fazendo na fita de organza. Essa fita aqui, ela é uma organza com cetim, tá, ó? Ela é cetim no meio da fita e no finalzinho assim da lateral da fita ela é toda de organza. E olha só, gente, como ficou muito lindo esse modelo. O organza fica bem delicado, certo? Uniu aqui os dois pedaços de fita, ó. A gente uniu, não, a gente coloca um sobre o outro e vai unir as pontas, tá, ó? Deixando tudo bem igual. Aí, eu venho com a minha tesoura, aí vocês... É só arredondar as pontas, tá? Eu não medi não, tá, pessoal? Eu só faço fazer a olho no mesmo, ó. Então, a gente pega aqui, ó, e vamos recortar. A gente vai recortar e vai arredondando, ó. Dessa maneira que eu tô mostrando aqui pra vocês. Certo? E aqui a gente vai cortar até o final. E vai ficar todo desse jeito. Agora aqui é só a gente... Selar as pontas, ó. Então, já está desse, já sai todas cortadinhas, certo? É só vocês pegarem, ó, e selar as pontas. Então, vocês fazem isso aqui em todas as fitas. Do jeito que eu tô mostrando essa, tá, pessoal? Ó. E a gente vem aqui, ó, e sela, tá? Sela do outro lado também. Sela as duas fitas. Ou seja, a gente vai selar as seis fitas. Gente, meu isqueiro aqui está bem fraquinho. E tô sentindo de procurar o outro. Não é isso que eu tô usando. Mas vamos lá. Pronto, selei. Agora a gente vai pegar a nossa linha e vamos alinhavar, tá? Então, vou pegar a minha fita aqui de vinte centímetros e vou começar a alinhavar pela essa ponta. Então, antes de alinhavar, eu gosto sempre de dar um nozinho aqui, que é pra ficar bem seguro. Eu passo e dou... Só precisa um nó, tá, gente? E vamos passar aqui e a gente tá preso. E aqui a gente vai dar o nosso alinhavo, tá? A gente vai alinhavando, ó. Tentando dar os pontos tudo no tamanho só. Fica bem legal o alinhavo, ó. Tá? Nem muito grande, também nem muito pequeno, tá, gente? Ó. Aí, aqui, ó. Puxo. E continuo. Alinhavando até o final de toda a fita. Bem simples. Fácil de fazer, tá, pessoal? Muito fácil. E aqui. E aqui. Além de ficar um laço muito bonito, não é difícil, tá? Ele é muito fácil. Ó. E aqui, ó, a gente continua alinhavando também até o final, tá? Da fita. Aqui, ó. Finalizei. Aqui, a gente vai puxar. A gente vai puxar, franzir, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar dessa maneira, ó. Aí, aqui, eu venho e dou um, ó. Pra segurar todo o franzido que a gente fez, ó. Dou um. Um, dois, e três. Aqui, a gente recorta. Recortei. E ele vai ficar dessa maneira, tá, gente? Tá? Então, o de 20 centímetros já está pronto também, uma parte, né? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa nesse daqui. Finalizei o outro lado também. E aqui, a gente vai unir, ó. Separar as nossas partes. A gente vai pegar o de 20 centímetros, o de 30. E vamos estar pegando o de 40 centímetros, certo? Então, aqui vai ser uma parte do laço. Vamos estar pegando também esse. E esse, o de 40, 30 e 20 centímetros. Então, aqui vai ser uma parte do laço. E esse aqui vai ser o outro. Então, olha só. Eu vou estar pegando dois pedaços de filtro. Dois pedaços de filtro. Vou estar aqui, separar aqui, ó. Vamos estar pegando dois pedaços de filtro. O primeiro pedaço aqui, que eu vou estar unindo aqui, montando o nosso laço. Eu peguei com seis centímetros, tá? Aí, esse outro aqui é o que a gente vai fazer o acabamento. Então, ele mede sete centímetros por três centímetros. Esse aqui, dois e meio, certo? Então, olha só. Eu faço dessa maneira, ó. Eu uno aqui, tá? Devido aqui. Se você dobrar aqui no meio o filtro. Vou pegar aqui a minha tesoura, ó. Aí, eu gosto de fazer esse cortezinho aqui, tá, pessoal? Então, a gente vem aqui, ó. E recorto, ó. Recorto de um lado. Viro aqui do outro e recorto também, ó. Ficou tipo um V, ó. Ó, certo? E está pronto. Aí, aqui, a gente vai montar o nosso laço. Esse daqui, a gente faz a mesma coisa. Esse pedaço maior. Ó, dobra no meio. Venho com a tesoura, ó. Recorto. Aí, aqui, faço a mesma coisa. Então, venho e recorto. Então, ficou isso aqui pra fazer o acabamento. O tamanho maior, tá? Então, esse daqui a gente separa. Que a gente vai estar colocando ele no bico de pato, tá? E esse daqui a gente vai montar o nosso laço. Certo? Então, pessoal, agora a gente vai estar colando com a cola quente, tá? Vou colocar a minha cola pra esquentar. A gente vai pegar aqui o pedaço, tá? De feltro menor. Vamos estar passando a cola quente, ó. Aí, aqui, a gente vai pegar o pedaço maior, o de 40 centímetros. E a gente vai, ó. Calma aí, gente. Ó. A gente vai pegar e vai colar aqui, por cima, tá? E aqui a gente segura. E aperta. E vamos esperar secar essa cola. Bem simples de fazer, tá? Vocês podem estar colando bem na pontinha. Tá? Ó. Deixa eu dar uma organizada aqui. Passar mais um pouquinho de cola aqui, por mais... Pra ficar bem coladinho. Fica muito lindo, ó. Você sempre tenta arrumar. Ó. Então, esse daqui, o primeiro, já está colado. E agora, eu vou estar pegando o de 30 centímetros. Então, pessoal, olha só. Essa parte aqui, sempre vai ficar por baixo, tá? E essa daqui é a parte mais bonitinha. Tá toda emborcadinha. Vai ficar a parte de cima, ó. Aí, a gente vem com a cola quente. Ó. Passa aqui. Passa um pouquinho aqui também. E aqui no filtro. Certo? Ó, vou pegar aqui o outro pedaço. Ó, vou fazer a mesma coisa. Vamos estar colando. E aqui, a gente sempre arrumando a camada, né? No caso, vai ser três camadas. E vamos sempre esperar secar. Vamos pegar a última camada e vamos estar colando, tá? De 20 centímetros. A gente vai passar a cola também, ó. A gente passa aqui. E pode estar passando aqui também. Bem, eu venho com a minha última camada, ó. E vamos estar colando. E olha só, gente, como fica muito lindo. Fica um luxo, tá? Vocês podem estar fazendo também na fita número 5, pessoal. Ó. Tá tudo bem coladinho. Aí, aqui, a gente faz a mesma coisa, tá? Na outra parte. Passa a cola, tá? Vamos pegar a parte maior. O de 40 centímetros. E vamos estar colando também. Arruma bem bonitinho. Aperta. E assim, pessoal, vocês vão estar colando as duas, a última parte também, tá? Do mesmo jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. De um lado, vocês fazem do outro. Tá? Vamos pegar agora o de 30. Mais um pouco de cola. E vamos estar colando a última parte. Passa a cola quente, ó. Aqui por cima. E aqui na parte do filtro. Aí, a gente vem com a última camada. E vamos estar colando. Sempre, pessoal, vocês deixam secar bem a cola, tá? Pra ficar bem seguro. Aqui eu vou passar mais um tapinho de cola. Ó, essa parte aqui, ó, que fica assim. Vocês podem estar passando cola também, tá? Pra unir essas duas, a última parte, ó. Você pode passar cola assim. Ó. Aí a gente vem aqui, ó. E botar o ninho dessa maneira, tá? Com a cola quente. Sempre deixando secar bem. E olha só, gente, como ficou muito lindo, né? Sem o acabamento, já ficou lindo. Então, agora aqui a gente vai pra parte do acabamento do meio do nosso laço, tá? Você se botar cola. Sim, gente, eu dei um recorto aqui, ó. Pra estar passando também o meu bico de palo, tá? Aí a gente vem aqui. Esse aqui era pra ter adiantado. A gente cola. E aqui do outro lado também. Passa cola quente. Tá? Aí a gente vem aqui do outro lado. Do outro lado não, gente. A gente vem aqui, ó. E vamos... Tá passando a cola quente. E vamos estar colando esse bico de pato no laço. Ó. E aí a gente vem aqui. Pra fazer o nosso acabamento do meio, eu usei um pedaço de fita, tá? Número 9. Então, aqui, ó. A gente vai, ó. Dar o acabamento com a fita, tá? Vocês podem estar arrumando bem certinho assim. Puxa. E arruma bem a fita, tá? Pra não ficar toda distorcida. Vocês arrumam bem. Pra o laço ficar bem bonito. Ó. Fica dessa maneira. Olha só, gente. Que lindo. Aí aqui, a gente pode estar finalizando com a cola quente, tá? Passa a cola quente aqui. E finaliza aqui por baixo. Tá? Vou pegar aqui a cola. Passo. Aqui a gente vai arrumar, ó. Vocês dão uma arrumadinha aqui, ó. Na parte do laço do franzido. Ó. Deixa tudo bem bonitinho. Ó. E olha só, gente. Como ficou maravilhoso. Vocês podem estar fazendo bordado também de pérolas, tá? Eu acho que ficou legal também, tá, gente? Mas eu vou estar fazendo com... É... A manta, tá? Eu vou estar colando aqui mesmo com a cola quente. Ó. Aqui eu passo um pouco da cola quente. Cola a minha manta. Ó. 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 Mas se vocês colocam com a cola quente, no finalzinho, se vocês não tiver muita segurança com a cola quente, vocês dão uns pontinhos no final com a linha invisível, tá? Pra ficar bem mais seguro. Ó. Aperta bem. Aperta bem. E olha... E olha só, pessoal, o resultado, como ficou maravilhoso. Tá? Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Olha só, gente. Na fita de gorgurão, ele ficou tipo mais arredondado, ó. Tá? Do que na fita de orgânia. Deu um efeito um pouquinho diferente, eu achei, ó. Ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhe, tá? Então, pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.